Aqui na 7ª Delegacia Regional de Pindaramirim, os policiais cruzaram os braços. Os serviços que ainda estão funcionando por aqui são apenas os boletins de ocorrência, assim como os flagrantes. Todas as ações externas, assim como diligências, mandados e audiências, estão suspensos por tempo indeterminado. Quanto aos detentos que se encontram presos aqui na regional, o banho de sol, assim como as visitas de parentes, também estão suspensas. Os policiais reivindicam melhores salários, assim como melhores condições de trabalho. Nas delegacias de Santa Inês, os policiais confirmaram a greve na tarde desta segunda-feira. Quem procurou as delegacias após o meio-dia, encontrou as placas nas portas informando que os serviços já estavam suspensos. Somente as lavraturas de flagrantes e guias de liberação de óbitos serão prestados. A exemplo de Pindaré, as visitas aos presos, registros de boletins de ocorrências e investigações ficarão suspensas por tempo indeterminado.